e aí galera e aí família beleza como é que vocês estão espero que estejam bem e hoje que eu vou tarde de mk14 cara quanto tempo no jogo de mk14 muito tempo cara porém é uma arma muito op velho e que já peguei a fita dela há muito tempo e curto bastante ela velho e e eu aconselho cara você quer jogar de sêmio se você quer jogar de sêmio a a snipe mk14 é uma das melhores aí e para você tá jogando beleza galera ezó oi pra hand тысяч E aí aí e aí by Austin e aí nE Come aí galera, come aí, come aí, come aí. Ah, vamos lá, vamos ver aqui o negócio, MK14. Já peguei a fita dela, é uma arma de warbox, beleza galera. Você consegue pegar ela com warbox de cash, consegue pegar ela nas caixas aleatórias. Ela tem um dano de 225, um alcance de 70, uma cadência de 250. Uma precisão, uma almirada de 104, precisão sem mirar de 55 e 20 balas, cara. É uma semi muito oferta. É uma das melhores snipes semi aí que a gente está tendo hoje aqui no mercado, beleza galera. E se vocês querem jogar aí de semi a Snipe... Ai, eu quero que eu... Subiu o rampa, subiu o rampa, médico. Ai cara, eu travei no negócio simples aí, amor. Preciso de uns reparos aqui. Era disso que eu precisava. Preciso de reparos. A TPLAY, eu tô bastante concentrado aqui galera. Tão ligado que o TPLAY não gosta de perder. A TPLAY não gosta de perder. A TPLAY não gosta de perder. Ok, entendido. Morreu. 50 dias de assistência mesmo. Cara, faz muito tempo que eu não jogo de MK14, velho. Uma das minhas primeiras arboxes, galera. Primeira arboxes que eu peguei. Com o MK14, velho. Equipe inimiga eliminada. A jogada é nossa. Beciso da volta, hein? Aliás, primeiro o goochete, depois eu peguei ela, cara. Achei ela muito OP, joguei bastante com ela. Peguei as manhas delas. Cheguei a fazer aí quase 30 barra zero aí no avalt, cara. Porque é uma arma muito OP, viu? SEMI, pra quem quer uma arma semi aí. Quem quer jogar de semi, cara. É, MK14 aí. E ela é muito OP, velho. Com silenciador, sem silenciador. Ela é uma arma muito foda, velho. Ah, droga. Não acredito que eu vou jogar esse cara. Olha lá. Não vejo que eu aceitei, né? Porque eu dei um tiro nele e ele morreu. Você só tem que ter paciência, galera. Por ela ser semi, muita gente pensa que é só mirar e ficar atirando. Ah, não, cara. Você tem que mirar certo no cara e adiantar os tiros que nem um ombud é o seu mesmo. Se não, você vai acabar... Você vai acabar errando. Entendeu? Olha o meu filho participando das gameplay aí. Meu futuro aí. Vai tá aí futuramente jogando com o papai aí e a mamãe dele. Só tá montando aí outro computador. Pra poder melhorar isso aí. Melhorando aí. Vai ser a família toda empenhada aí. E é isso aí, galera. MK14 na veia. Uma das primeiras arboxes. Curto bastante. Gosto. Me amarro nela, velho. E que, como vocês já sabem, nas minhas outras gameplays é um lugar que eu gosto muito de ficar, galera. Um lugarzinho muito ao pé. Ah, cara. O cara puxou. Ai, que cotoco. Ele puxou uma... Ai, velho. Cozinha. Ele puxou uma bloco. Toma, troco. Toma o troco. Ai, ai, não me... Ai, não me... Ai, que burro, o T-Play. Dá zero pro T-Play, cara. Dá zero, dá zero. O cara correu em zigue-zague, galera. Pô, aí. Deu. Obrigada, cara. Ogiva adquirida. Era disso que eu precisava. Toma na cabeça. É médico? Rodada perdida. Ai, velho. Já tinha capturado. O algiva foi capturado. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, cara. MK14. Cara, o único que mete correndo zigue-zague, velho. É muito difícil acertar. E eu tô com... Silenciador, galera. Então dificulta bastante... Matar rápido. Apesar que... Quanto faz aí. Silenciador sem silenciador. A arma é... Aita, vai cair. A arma é o P de qualquer jeito. A arma é o P de qualquer jeito. Pronto. Ah! E aí, segura que se morri. Valeu. Que lata meia. Ah! Vencemos a rodagem mesmo entre mim e ninguém eliminado. Fica 14, Fim. Fica 14. Agora eu vou tirar o silenciador pro galera. Vou jogar sem silenciador. Agora eu quero pra ele estar jogando com silenciador, né? Mas vamos lá, vamos inverter aqui, danada. Vamos jogar sem agora. Foi um. Essa foi porquê. Valeu, cara. Vencemos a rodagem. Vencemos a rodagem. Vencemos a rodagem. Foi um. Foi dois. 333 já vai ter que ler o tudo alguém aqui ó o resguito dali é mas é porque o recuo dela galera não é fácil não viu o recuo dela só o cara já percebi que eu tô vendo que tá morto o filho de uma puta palavrão aí mano e é isso aí galera videozinho básico aí para vocês de mica 14 matando a saudade dos velhos tempo uma arma muito op espero que vocês tenham gostado se gostaram de aquele like maroto curto compartilha adicione o vídeo aos favoritos não esqueça de curtir a fanpage para estar por dentro das nossas promoções e é isso aí galera valeu abraço Ruiz família sempre